O Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Celebre o nome Dele Aleluia Grandes coisas o Senhor tem feito por nós Então declare Nasceu em meu coração Um canto de gratidão Quando o Senhor me libertou A minha sorte Ele mudou O meu laimento acabou A alegria chegou Quando o Senhor me libertou Tudo em festa Ele tornou Então a minha boca se encheu de risos Estou vivendo agora com os que sonham Eu vou cantar, eu vou celebrar Grandes coisas o Senhor já fez por mim Grandes coisas Ele preparou pra mim Todos de grau, todos de grau, todos de grau Grandes coisas Deus já fez por mim Nasceu Nasceu em meu coração Um canto de gratidão Quando o Senhor me libertou Quando o Senhor me libertou A minha sorte Ele mudou Então a minha boca se encheu de risos Estou vivendo Estou vivendo agora com os que sonham Eu vou cantar Eu vou cantar, você sabe E declarar Grandes coisas o Senhor já fez por mim Grandes coisas Ele preparou pra 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 mim Lugirão, rugirão, grandes coisas que eu já fiz Você pode erguer a sua voz e declarar Grandes coisas O Senhor já fez o fim Grandes coisas Todos irão, todos irão Grandes coisas Deus já fez por mim Grandes coisas O Senhor já fez por mim Grandes coisas Ele preparou pra mim Todos irão, todos irão Grandes coisas Deus já fez por mim Todos irão, todos irão Grandes coisas Deus já fez por mim Aleluia! 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 Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Eu quero mais, mais mais de Deus para ter se стать